Fala rapaziada, estou de volta para sanar mais algumas dúvidas do pessoal aí, aqui de volta com a moto do Jonathan e agora vocês estão observando o outro lado da moto, o lado direito onde fica o bendito Magneto, o estator dela, a pulsadora, ok? Para quem nunca viu aberto, aí está o Magneto da Prima 150. Rapaziada, eu vou falar aqui rapidinho sobre ponto morto superior. Como é que a gente faz para achar o ponto morto superior dessa moto? Se você for desmontar essa moto, o motor inteiro, é necessário que você coloque a moto em PMS, ok? Ponto morto superior. Como é que a gente faz para achar o ponto morto superior? Bom, existem duas formas aí de você achar o ponto morto superior. Uma, aqui dentro no comando, ela tem uma marcação onde ela bate exatamente com a carcaça do bloco e a outra que é mais principal, inclusive até mais fácil de você saber, é do Magneto. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Na hora que vocês abrirem a moto, que vocês enxergarem o Magneto, a primeira coisa que vocês vão observar é, ela tem duas setas, tá? Bom, aqui tem um símbolo da piagem original e ela tem duas setas. Uma, o sentido do giro do Magneto, ela vai estar exatamente no sentido do giro e a outra marcação é exatamente essa setinha aqui, ó. Essa seta é o que vai te dar a referência do ponto morto superior dela, aonde você consegue colocar ela exatamente no ponto de ignição, tá bom? Então, como é que a gente faz para saber? Girando o motor com a mão, ou girando o Magneto por aqui, você vai nivelar exatamente essa seta que tem aqui no Magneto com esse ponto, esse ressalto que tem aqui na carcaça. Ó, vou tentar estabilizar a câmera aqui. Se vocês observarem aqui, ó, vocês vão ver que tem um ressalto exatamente aqui embaixo, que é esse ressalto aqui, ó. Tá vendo? Esse ressalto aí. Então, esse ressalto, ele tem que bater exatamente com a seta aqui, ó. Tá vendo? Tem que bater exatamente com a seta. Aí está o ponto morto superior. Na dúvida, o que vocês vão fazer? Eu não sei se vai dar para ver aí, estou mexendo um pouco a câmera porque estou com ela na mão. Vocês vão retirar a vela, tá? E se você observar aqui dentro, não sei se vai dar para ver aí, mas é possível visualizar o pistão. Então, conforme você mexe o Magneto aqui, ó, conforme você mexe a posição do Magneto, você olhando aqui dentro, você vai ver o pistão, tentar enquadrar melhor ali, você vai ver o pistão subir e descer. Aqui na câmera talvez não esteja dando para ver não, mas na hora que você estiver fazendo aí o trampo, mexendo e subindo, você vai ver que conforme você mexe aqui, você vê o pistão ali no ponto morto superior entre subir e descer, ok? Então, a dúvida no Magneto está aqui, ó. Você vai descendo com o sentido horário, com a seta, até ela bater certinho com esse nível que está aqui, ó. Tá vendo? Então, esse ressalto que tem aqui é onde vai te dar a referência do ponto morto superior dela. Primeiro é esse ressalto e o segundo fica no comando aqui, do lado de lá. Quando você abrir, vocês vão ver que aqui está a corrente, está o tensor da corrente de comando. A corrente de comando está desse lado e na engrenagem, na polia que faz os comandos virarem, ela tem duas marcações onde ela vai ficar exatamente nivelada com o cabeçote, ok? Bom, a princípio, esse aqui é o mais importante. Por aqui você já consegue botar a moto no ponto morto superior para não pular dente e conseguir colocar a corrente de comando lá certinho, entendeu? Então, ficou essa dica aí para quem precisar achar o ponto morto superior dessa moto. Bom, essa é a primeira dica. A segunda dica que eu vou dar aqui agora é referente a uma coisa, tá pessoal? É referente quanto ao pessoal que quer fazer troca de CDI por outra moto. Para que a gente possa fazer a troca desse CDI, do CDI dessa moto por outra moto, é necessário que a gente altere o virabrequim. Ela está gerando fácil aqui porque está sem a vela, tá? Então, vamos lá. Qual é a parte mais importante aqui, caso você queira fazer uma adaptação de CDI? Primeiro, o ressalto. O magneto da Casinski Prima só tem um ressalto, que é esse ressalto aqui. Ele não tem mais outro ressalto no magneto. Geralmente, tem motos e amarras tem dois, Suzuki tem um, tem certas e amarras que também só tem um ressalto, enfim, varia de moto para moto, então varia o tamanho do ressalto e a quantidade de ressalto. Alguns tem vários quando é injeção eletrônica, outros quando é CDI normal, ele tem apenas dois ou tem apenas um. Por que que outros CDIs não dão certo? Por causa do tamanho do ressalto. Então, por exemplo, você pega lá uma da YBR, coisa que eu mesmo já testei, não dá certo porque o ressalto da YBR, por exemplo, é um pouco diferente. E não é na altura dele. A altura não importa. O que importa é o tamanho do ressalto. Se tem um ressalto, um CDI que foi programado para um ressalto pequeno, ele só vai fazer a leitura se tiver um ressalto daquele tamanho. Se for dois ressalto, você vai ter que manipular aqui, cortar, colocar dois ressalto exatamente no ponto de ignição com a pulsadora. Caso contrário, não vai dar certo. Por que que outros CDIs não dão certo? Por causa do tipo de ressalto. Então, de antemão, o que eu vou fazer para vocês aqui é medir o tamanho do ressalto. Caso alguém aí queira fazer a adaptação com algum outro CDI, eu já vou deixar aqui basicamente esclarecido o tamanho do ressalto. Então, se você for tentar adaptar de uma outra moto, é necessário que você tenha o magneto dessa outra moto na mão para você poder copiar em cima desse magneto aqui, tá? De repente, você pode até tirar esse ressalto e refazer todos os ressaltos, mas tem que fazer na posição correta. Caso contrário, o ponto de ignição vai ficar fora, tá? Então, vamos lá. Só passar nas dúvidas. Qual é o tamanho desse ressalto? Então, eu vou botar o paquímetro aqui só para a gente ter uma noção do tamanho que tem o ressalto da prima. Então, o ressalto da prima está dando exatamente... Essas medidas aqui, está dando exatamente... Deixa eu pegar aqui, porque a luz não está ajudando muito. Então, espera aí. Boa. Espera aí. O ressalto está dando... 44... 44,32. É basicamente o tamanho do ressalto. Então, ele tem 44 milímetros. Esse ressalto aqui, ele tem... 44... Isso mesmo. Ele tem 44... 44,20, vai. Vamos colocar aí. Bom, tem 44 milímetros o ressalto. Tá? Então, caso vocês queiram tirar a dúvida aí, é um ressalto de 44 milímetros. E um magneto com um total de 111. Olha lá. 111,4. É o tamanho do magneto. Então, a gente tem um ressalto de 40... Só para confirmar aí. Um ressalto de 44 milímetros. Ok? E um magneto de 100... Um magneto... De 110,5. Ok? Então, assim... Quem quiser adaptar a CDI aí, não é um trabalho tão fácil. Você tem que entender não só de mecânica, mas você também tem que entender de outras áreas aí, como soldar, medir, para poder colocar essa moto com outro CDI. Bom, eu vou tirar uma outra dúvida aqui rapidão, caso alguém queira ir adaptar. Eu vou tentar gerar ela para frente aqui. Vou colocar ela de novo no ponto morto superior ali. Só para vocês terem uma noção de uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Que é a leitura da pulsadora. Então, olha só. A gente está no ponto morto superior ali. Está vendo o pino lá embaixo, né? O pino lá, a referência. E aqui a seta. Olhem a pulsadora. Se vocês observarem aqui, ó. Eu quero que vocês olhem a pulsadora, a distância que ela está do ressalto. Então, ou seja, ela só faz a leitura de mandar faísca quando ela passa o ressalto inteiro. Então, ela começa fazendo a leitura aqui embaixo. E aí, conforme o virabrequim for girando, certo? Ela vai fazendo a leitura. Mas ela só manda a faísca quando ela termina de fazer a leitura. Então, uma coisa que vocês devem observar é essa distância aqui, ó. Entre o pico da pulsadora ali e o término do ressalto. Está vendo que dá uma distância ali de mais ou menos... Uns quase um centímetro. Não chega a dar um centímetro não, mas dá mais ou menos isso. Então, a leitura não termina aqui. A leitura termina exatamente quando ela bate o ponto morto superior dela. Então, quando ela chega no ponto morto superior é onde ela manda a faísca para continuar o giro. Ok? Essa moto é a do Jonathan. A gente já está numa saga dela aqui, fazendo um trampo nela. Que estava precisando. Mas resolvi fazer esse vídeo aqui do outro lado, porque eu já tinha postado os outros dois vídeos. E era mais para explicar para a galera isso aí que eu queria tirar dúvidas sobre o magneto dela. E sobre a pulsadora. Tá bom? Então, é isso aí. Espero que eu tenha esclarecido a dúvida de vocês. Quem estiver gostando, logo mais a gente... Eu vou postando mais vídeos dessa moto aqui. Eu tenho aqui para vocês irem acompanhando o serviço. Estou fazendo um trampo nela que ninguém nunca fez. E é isso. A moto vai ficar nova. Mas a dúvida que eu queria tirar hoje era só mais sobre o magneto e o ponto morto superior aí. Para caso alguém que esteja se atrevendo a querer fazer esse trampo. Certo? Bom, rapaziada. É isso. Espero que eu tenha esclarecido mais um vídeo. Um beijo para vocês e até a próxima. E até a próxima. Tchau.